Eu acho que é esse que eu tava, a main... Ah, eu quero jogar de... caneco, né? Caneco é muito mais massa do xicrinho Caneco é muito superior, finalmente E, João Eiffel, boa tarde. Como é que eu entro na DLC, velho? Não lembro nem como é que joga, velho Enfim... Vou ter que achar a DLC, não sei onde que é O lendário cara, esse tema é uma mensagem urgente para você Me contem na costa, cocos, canecas, xícaras Ah tá, é ali Olá O lendário cara se pediu para que ele tenha acesso uma mensagem Ela precisa da sua ajuda, bem longe da ilha Uma descoberta misteriosa O barco nos aguarda, vamos voltar Vamos lá Vamos nós E esse solzinho com o cara de malandro ali, velho O que o lendário cara se poderia estar procurando tão longe daqui? Por Deus, Cuphead, eu não sei, espero que ela esteja ok Nós estamos bem longe de casa Pule aqui seus feijões Pule aqui seus feijões Vocês não... peraí, vai Jumpe em vez de ninguém? Não, não sei Mas enfim Macacos me morrer, poderia ser Macacos me morrer, vocês não se miram Eu tenho notícias maravilhosas Eu tenho notícias Eu tenho notícias legenda Eu tenho notícias Eu tenho notícias E tem tudo a ver com esse cookie Dê uma mordida e veja por si próprio Tá lembrando também que tinha legenda português? Tô com dúvida aqui Caralho Funcionou, realmente funcionou Estou vivo de novo Mas agora eu sou um fantasma E eu que me foda O que tá acontecendo aqui? Tudo tá ficando turvo Me siga rapaz, eu posso explicar tudo Tô procurado pela legenda português Era pra ter Por anos eu tenho tentado encontrar um jeito de escapar do plano astral Mas nada funcionou Até agora, rapaz, deixa-me introduzi-los a O chefe Saltbaker O maior chefe de todas as terras Bem-vindo, amigos Bem-vindo à minha padaria Ah, senhora Kalis Eu vi que você... que meu cookie funcionou Maravilhas em você Oh, minhas estrelas É, não deu muito certo não Eu sou um fantasma de novo Oh, meu Deus É um probleminha esse cookie O gosto é doce, mas o efeito é breve Mas não se apavore Meus caros copos É, eu cheguei com uma nova receita Uma mordida dessa maravilha E você estará em completo controle do plano astral Essa maravilha irá trazer a cálice de volta à vida Para sempre? Sem ficar trocando de lugares o tempo todo? De fato, apenas um problema A receita precisa de ingredientes excepcionais Guardados pelos mais... Mais... Sinistro dos inimigos Bem, se essa maravilha É o que precisamos fazer Para trazer a cálice de volta à vida Então nós vamos encontrar esses ingredientes Ok Beijão, boa tarde E Arthur, boa tarde Pera aí Pera, 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 pera Pera, pera, pera O meu jogo só tem inglês Eu acho que não tinha mesmo não, velho Acho que é só pegadinha canal bom Fiquem em guarda, meus caros copos Pegar esses ingredientes será um teste de vontade Mas lembre-se Como qualquer confeitaria Curação e alma é o ingrediente secreto Apera aí como é que joga Eu lembro que eu podia segurar Porque quando eu joguei a primeira vez Eu demorei tipo Quase para a metade do jogo Para saber que eu podia segurar o botão e atirar Tá, esse que era o dash Como é que eu quero a minha arma? Ah tá, é o LB Fechou, fechou, fechou Mais uma coisa Lembre-se de equipar aquele cookie No menu se você quiser batalhar com uma senhora cálice Aí eu tenho que vir aonde? O Charme? Ah, eu tiro a Smoke Bomb E eu jogo o Astral para jogar com ela Mas... Ah, tá Não, eu vou jogar um pouco de Caneco Eu queria jogar muito com Caneco Quando eu da primeira vez E não conseguiu Deixa eu lembrar quais eram os outros poderes Porque eu realmente não lembro Esse coração é esse que enfraquece Então não Eu acho que esse aqui vai ser mais útil nessa DLC Eu acho que esse aqui vai ser mais útil nessa DLC Extra, extra O Shelf South Bake É guardado com... É... Premiado com o melhor padeiro dessas terras Mas... Ó, você é um daqueles copos que derrotou o Diabo, não foi? Essa ilha é durona Mas você... Se você conseguir mandar aquela... 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 Caraca, como é que é? Entração de Imp, velho? Aquele pestinha, aquele demônio Aquele demonete de abrede, sei lá É... Você vai ter muitos truques à disposição Aqui está, rapazes Peguem uma... Acho que é o jornal Pega esse... Jornal pra... Fazer esse... Por ter feito um favor algum Na... Moula é dinheiro, mano Que que é isso aqui? Não tô rápido, copo Apenas a senhora K Você pode explorar os... O livro de receitas mágicas E aí você pode equipar aquele cookie no menu Ah, então você quer ir pra aquele cookie no menu Ah, então eu não vou equipar, foda-se Mas eu faço isso Ixi, tem até um porquinho aqui também, velho Ah, eu zerei o jogo e fechei, velho Não faz nada depois disso Tchau Tchau Abaixo do primeiro lugar do ano passado Ah, eles pensam que são melhores que eu Eles podem enfiar isso direto no nariz deles De primeiro lugar, quer dizer Não... Não havia como os outros me alcançarem Eu deixei eles comendo poeira Ah, é demais Ah, microfone Você pode me ajudar a ficar quieto hoje? E aí O que é isso aqui? Caverna Ah, eu vou fazer isso aqui primeiro, né? Gnovo Way Out Deixa eu ver esse daqui Eu vou pegar os games de novo Eu vou pegar os games de novo Eu vou pegar os games de novo Oh, que... E aí, c****... E aí, c****, de onde vem esse gato, velho? TURPS C****, de nada o urso aqui Ah, pronto Ah, pronto Ah, eu ia dar perna o bagulho Arthur, já acerei Arthur, calma por Eu tô jogando dele, sempre já zerei o jogo Caralho, de urso, olha aqui Ah, caralho, não vi o negocinho Cara, eu não lembro como é que solta o especial, é B, eu não lembro É B? Ah, caralho, não gosto de beber nada Toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara Não, cara, não lembro como é que eu não lembro como é que eu estou enferrujado, sempre que eu desaprendi os comandos Cara, eu tenho paciência, eu acabei de voltar a jogar Pô, todo jogo que eu jogo, não importa o que, você é mega desesperado Pode ser assim não De verdade, de verdade, tem a paciência, ela já começou com 10 minutos Como é que eu vou voltar a jogar o bagulho 10 minutos? Ah, eu vou voltar a jogar o bagulho 10 minutos Ai, caralho Se eu passar desse boss hoje é uma vitória Ai, caralho Segundo, é Be Sterling Pelo menos eu lembrei porque é o B que solta o especial mesmo E aí É esse mais fácil pra acertar os bichinhos aqui embaixo hein 4 funny Ah, eu dei parry, mano. Não foi meu parry de novo. Olha aqui seus praguinhas. Ai, meu Deus. Não, não tem como. Aí a energia me fodeu. Porra, veio o urso que não pôs na esquerda e a perna do direito subiu. Ai, 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 ai. Ah, velho, a perna tá de sacanagem comigo. Porra, velho. Ah, velho, a perna tá de sacanagem. Abaixa, 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 abaixa. Caralho, eu te esquivado de quase tudo. Sai, 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 sai. Sai daqui, seu demônio, morre. Aí, foi, 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 foi. Agora pega a mãozinha, mãozinha. Mãozinha, 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 mãozinha. Ah, parece que são as porrinhas do chão, né, velho. Só tava de boa aqui. Parrrr, tatatatatatatá. Ai, corre, esquece de sempre mais. Mas tem linha do Mario. Por um momento eu achei que se eu pegasse a coxinha eu ia recuperar minha vida, eu não sei por que eu achei isso, acho que é outro videogame Eu acho que é muito legal, eu acho que é muito legal Boa, boa, boa. 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 Caralho, acho que o jogo ter travado e fechado foi um jogo falando assim, puta, acho que a gente tá sacaneando demais na RNG, né? Vamos fechar o jogo pra poder regular certo. Meu Deus, velho. Primeira, a live começou agora? Primeira. Tá doido, velho. Easy peasy. O que é essa escada aqui? Peguei as bears gnomas. O que é essa escada aqui? O que é essa escada aqui? O que é essa escada aqui? Usa um velho de alta classe! Vamos lá, maguinho! Tá, acho que essa é a segunda fase. O cara virou a geladeira! Electrolux, velho! Tá, porra! Calma! Alô! Oi! Oi! Alô! Meu Deus, gente! Calma! Que isso! Taca a mãe pra ver se quica, velho! Eu achei que ele ia dar o 10, aí eu dei o 10 pro outro lado. Tá, porra! April is early brewing! It's on! Ah, a baleia já tinha batido, velho! Ai, velho, esse ataque da bola... Não tô acostumado, não tô acostumado. Uma bola gigante assim na minha direção. Um dia para uma batalha bem! E começar! Vai danando na queda também... Contato, óbvio! Eu fui para a esquerda para dar o dash. Esse ataque vai ficar roxo! É tudo! E aí, Mag, boa tarde! Tem um gerinho que é uma mocinha. Para a baleia certa aí, eles voam para frente da tela. Muito bom! E aí, eu acho que o que é isso? O cara que ficou do botão errado. Poxa, ele deu 3 dash que isso! Ok, aí eu ia droga. Ah, cara, toda essa parte. Ah, cara, toda essa parte. Como que eu esquivei disso? Eu não sei. Como eu esquivei disso de novo? Eu não sei. Meu Deus, o que eu fiz aqui agora? Top 1 do Brasil? Eu usei meu poderzinho, dar vocês? Mano, eu sou horrível nessa parte. Caralho, como eu odeio plataformas giratórias. Ah, você está indo. Ah, cara, eu já fiz bola. Ah, eu já fiz bola. Não, não, não. Dá caralho de bicho, mano. Dá caralho de bicho. Ae, desgraça. Caralho velho. Não deu pé, mas foda-se. Olha que eu passei essa merda. Vou ser ousado e arriscar mais um. Peguei cubo de gelo. Tudo isso vai pegar cubo de gelo, velho. É só pegar do lado de fora aqui, pô. Já liberou os novos tiros? Deixa eu ver. Ah, pra liberar os novos tiros tem que gastar nos anteriores, né? A loja desse porco é assim que funciona. Mais baratinha que esse daqui. É, ó. Tem que gastar nos anteriores pra liberar as coisas novas. Fazer noz em um... Twist Up! Rapid Fire Shot with Arcade Pathway, average damage. Qual que é o elétrico? Crack Shot? Ou Converge? Não fala nada elétrico aqui Ciclone, Spiral, Electro Bolt Acho que é esse daqui Vamos ver esse daqui Vou deixar no lugar do Chaser por hora Tela de aviãozinho, eu gosto Me lembra jogo de navinha Ah, eu achei que é essa tela de navinha Caralho, o Tom, mano É o Tom e o Spike Pilota esse bagulho direito aí Ah, eu achei que ia ser tela de aviãozinho Achei que ia controlar o aviãozinho Tá, esse aqui é só abaixando mesmo Não dá pra escutar Tá, tá, tá Agora eu tô pegando os sets Ai, cara, eu fiquei com problema Não tem problema! Opa! Aaaaah! Mas já perdi muito pra caralho! Ah, esquece que coisa aí! Logo ele ia matar a boss e já era! Opa! Opa! E aí, vamos lá! Opa! O que é isso? 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 E é só uma fase.